Vamos ver A música Mais, mais Bora, mais, mais Deixa eu ver A música É legal, é legal É legal Um, run Um, run Um, run Um, run Descobie Run no way It's okay I'm gonna go play Kiss me, please me Just how you like it, girl Um, mess On my chest Let's make it go